Mais de 8 milhões de pessoas em todo o país estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. Na região metropolitana de Belo Horizonte, funcionários dos postos de saúde de Betim estão ligando para quem ainda não completou o esquema vacinal. Nesta unidade básica de saúde, os funcionários já entraram em contato com dezenas de pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Tem uma vacina sua atrasada. Você teve que ter tomado essa dose 14 do 7. Então ela está em atraso 44 dias. Dona Ivaína trabalha aqui há 26 anos e conhece a maioria dos pacientes da UBS. Segundo ela, a desculpa da maioria é o esquecimento. Igual agora, que a gente acabou de ligar para uma paciente, ela viajou e esqueceu da data. Mas ela já vai vir tomar a segunda dose na segunda-feira. Outra justificativa é o receio das reações à vacina. Ah, minha vizinha tomou a dose, começou passando mal, com a dor de cabeça, estou com medo. A gente tem que orientar a pessoa da importância que a única arma que nós temos hoje é a vacina. De acordo com o secretário de saúde, Betim alcançou a marca de 100 mil pessoas imunizadas com as duas doses ou com dose única. Cerca de 22% da população. Antes da convocação por telefone, mais de 5.500 moradores estavam com a segunda dose atrasada. É extremamente necessário para se proteger, proteger o seu amigo, a sua família e principalmente a sociedade como um todo, que tome as duas doses para aquelas vacinas que são indicadas. A estratégia da Prefeitura de Betim atende a um apelo da Secretaria da Saúde aqui de Minas Gerais. A orientação é para que os municípios tentem localizar quem não retornou aos postos para tomar a segunda dose. Em todo o estado, são cerca de um milhão de pessoas. A reação à vacina não é nada perto da doença, busque a sua segunda dose. Vou destacar especialmente a AstraZeneca, que muitas pessoas tiveram uma reação AstraZeneca inicial. Busque a segunda dose da AstraZeneca. Em contagem, também na Grande BH, a Prefeitura faz a virada da vacinação. A ideia é atrair os jovens de 18 a 20 anos. O ponto de imunização em um shopping da cidade vai ficar aberto por 25 horas, com direito a shows e outras atrações.